Boa galerinha do canal Vê com o Joe, vocês estão bem meus amigos, tudo tranquilo? Olha nós aqui novamente, meus amigos no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma situação chata que aconteceu aqui ontem, próximo da minha casa aqui galera E eu resolvi trazer esse vídeo e mostrar para vocês aqui e vários pessoal também, não sei né, vai que é interessante estar vendo também Tem uma galerinha jogando uma bola aqui galera, então vai ter barulho aqui, vocês não liguem, a molecada aqui ó Acabou o joguinho deles aqui agora, mas não é isso que eu vou mostrar para vocês, vamos lá que eu vou mostrar para vocês É bem ali galera ó, onde tem aquela fumaça, vamos lá dar uma olhada lá para vocês entenderem melhor do que eu estou falando É galera, é uma situação muito chata, infelizmente vai prejudicar vários trabalhadores galera Aqui ó, é a via oeste galera ó, é uma via que fizeram aqui na minha região Aqui para o lado aqui você vai para São Paulo, Jandira, Carapicuí, Babaruili E vindo para esse lado aqui ó, vocês vão para Itapevi, Cotia, Santa Rita É para o lado de cá galera ó, aqui passarinha do trem né E vamos lá dar uma olhada lá Eu estou falando para vocês galera, é o que? Eu trabalho em uma empresa ali e grande parte galera do tempo que eu fui trabalhar eu passei na frente desse galpão aqui galera Na verdade já vou falar para vocês aqui, é o galpão galera do Habibs Pegou fogo na noite de ontem, aí é bem naquela fumaça ali ó Aí eu resolvi trazer esse vídeo para vocês aqui, para a gente dar uma olhada lá e ver como é que está essa situação lá Vou deixar para vocês imagens aí de como ficou na noite de ontem aí Aí eu resolvi vir aqui galera Lembrando que eu tenho que voar um pouco alto aqui porque tem umas torres de transmissão bem ali E passa os fios né Ó galera, como é que está lá ainda ó Está saindo bastante fumaça lá ainda, creio eu Que ainda tem bastante foco né Do incêndio Eu não vou se aproximar muito porque Pode ser que o calor ali possa, já está calor né Pode ser que lá esteja mais quente ainda e isso não é legal para o drone Olha galera como é que ficou o telhado Dá uma olhada Nossa Que situação Olha galera Olha o barulho que vai passar do carro aí do mercado Olha galera, dá uma olhada Passou um passarinho ali Olha galera Vai passar o barulho aí do carro aí galera Não ligue não Vamos dar uma órbita aqui para ver Olha galera, tem os carros do bombeiro lá ó Com certeza é para apagar esses focos ainda aqui Ainda está ali ó Olha galera a situação Vamos chamar o Zoom lá para dar uma olhada Mais de próxima Olha o telhado como é que ficou galera Que situação chata Lembrando que aqui é o É como se fosse um centro de reabastecimento galera Do Habibs O Habibs é do lado de cá ó Aqui abaixo aqui ó Aqui é o Habibs galera Caminhando lá Os pessoal estão trabalhando Aí eu passava nessa rua aqui ó Para poder ir para o meu serviço galera Subir essa subida aqui ó E ir para o meu trabalho Vamos dar uma órbita aqui para a gente ver como é que está Aqui a parte da frente aqui Olha galera a situação Chata hein Vamos dar mais uma Olha Vamos dar mais uma aproximada lá para ver mais Mais de próximo como que está aqui Só um momento galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa situação aqui rapidinho Ah entendi Olha galera Os carros do bombeiro lá ó Olha como é que está lá ó Estão lá para tentar controlar o foco do incêndio ainda Tem três carros do bombeiro Tem um pessoal ali também subindo ali ó Olha galera Dá uma olhada Olha E ficou feia a situação aqui ontem à noite galera Tinha helicóptero Tinha tudo aqui ó Infelizmente é uma situação Que vai acabar prejudicando várias famílias né galera Que vários trabalhadores que trabalham aqui nessa empresa Precisa daqui para poder se sustentar né galera Acaba aqui sendo uma situação Meio chata Meio complicada Mas fazer o que né Deus sabe de todas as coisas né galera Olha essa órbita aqui para vocês verem aqui melhor Aqui ó Vamos chegar aqui na parte da frente E eu passava na frente desse galpão aqui todo dia galera Todo dia Todo dia Todo dia Ficam os caminhoneiros parados aqui Os pessoal super gente fina aí Mandar um abraço para os caminhoneiros aí Que está no trecho aí Traz essas comidas para a gente também Que se não fossem eles A gente não se alimentava de forma alguma né Por causa do transporte Mandar um abraço para eles aí E está dessa forma galera ó Que situação chata Vim mostrar para vocês aqui Para vocês verem melhor O que aconteceu Vários trabalhadores aqui Sei que não é um vídeo legal Mas fazer o que né galera Paciência Se você gostar Eu sei que vocês não vão gostar né Mas foi um vídeo interessante para vocês aí Deixe seu like galera Se inscreva no canal aí Para estar chegando mais Vídeo não como esses né É porque esse daqui Eu resolvi trazer para vocês aqui Mas eu trago vários vídeos Interessantes aí para vocês aí Espero que vocês gostem Vamos dar mais uma Passadinha aqui por cima Aqui ó A gente dá uma olhada por aqui galera Olha só Olha galera Que situação Lamentável viu E agora no final de ano galera Vários trabalhadores precisando Do serviço Vai acontecer uma situação como essa Que chato hein Até isso aqui reformar de novo Para deixar apto Para o pessoal estar trabalhando Demora né galera É muito dinheiro que Que é envolvido Nessa situação Para poder Reformar isso daqui Tudo de novo galera Situação Mas é isso galera Esse foi o vídeo Só queria dar uma olhada Aqui por cima Aqui para ver Como que ficou essa situação aqui Infelizmente Fazer o que né Paciência Deus sabe de tudo né galera Os bombeiros já estão ali Já estão controlando o foco Graças a Deus Para não deixar a situação ficar pior Para não alastrar Para as outras empresas né galera Isso é muito importante também Conter o foco do incêndio Então nevoeira aqui ó Uma fumaçona galera E eu já vou estar retornando aqui Porque ontem Tinha algumas aeronaves Voando por aqui E nós não sabemos Se elas podem Estar retornando por aqui novamente né Então vou estar voltando aqui Ali a Via Oeste Como eu falei para vocês ó Lá vai para São Paulo Aqui vai para Itapevi E eu vou estar retornando aqui galera Não vamos esquecer de se inscrever Deixar aquele like Vai estar chegando Novos vídeos para vocês aí E eu estou notando que várias pessoas Estão assistindo galera Inclusive aí bati a meta de 200 mil visualização Mas porém os pessoal não estão se inscrevendo galera E vocês são fundamental A inscrição de vocês aí O canal está crescendo aí E está incentivando A gente já está trazendo Mais vídeos para vocês aí Beleza meus amigos Estou retornando aqui ó Vou retornar mais devagar aqui Ali é uma quadra ali galera Ali é o campo Ali eu moro Ali para trás ali ó Estou chegando aqui agora aqui É só bora Uma quadra aqui também Do lado aqui galera ó Society Ali era um pátio de recolhimento Porém foi desativado Aí eu não sei o que eles vão fazer Naquela área ali Mas vamos estar retornando aqui galera Embaixar mais um pouco aqui Está voltando aqui Deixa eu ver se eu vejo o drone Bem provável que ele já esteja Aqui próximo Já vi ele ali Está vindo Vamos chegar próximo aqui galera Está aqui no meu carro aqui E o bichão está vindo aqui ó É Mandar um abraço aí A todos os meus inscritos aí Que está chegando A galera que Já é inscrito aí Mandar um abraço A todos vocês aí Vou sair do carro aqui Para poder finalizar o vídeo Aqui para vocês aqui O drone já está aqui galera ó Beleza meus amigos Então esse foi o vídeo Não vamos esquecer de se inscrever E deixar aquele like Um forte abraço a todos E vem com o jogo Bora Tá cot E vem com o jogo Táotinho E vem com o jogo E vem com o jogo Um bani E varyco E virou E vem com o jogo E vai com o jogo